Salve, salve minha rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês. No vídeo de hoje, vou tá montando a caixinha Bob aqui, tá rapaziada? Nós vai tá colocando a fonte e o tape novo nela. A caixinha Bob aí com 4 autofalas de 6x9, então assista o vídeo até o final aí, pra você estar vendo esse projetinho aí, beleza? Tamo junto e vamo que vamo. Tá aí rapaziada, ó, caixinha Bob essa daqui, ó, preta com vermelho. Mas vai tá colocando essa fontezinha chaveada de 30 amperes nela. Vamo tá trocando esse tape que tá com defeito no botão de volume, e é um tape muito antigo. E vamo tá colocando esse aqui, ó, tapezinho chinês, tá? Mas porém, bluetooth, cartão de memória, pendrive, auxiliar, completinho, tá rapaziada? É um rádio completo, tá? Aí ó, tá? Então vamo tá colocando ele, tá aqui o controlinho, os dois... Chicote aí, ó, tá? Então vamo meter marcha aí. Vamo tá finalizando a caixinha Bob, vamo deixar ela tocando aí. Quando ela estiver tocando, eu vou mostrar pra vocês, tudo certinho. E daí tem um projetinho dessa outra Bob aqui também, que nós tá fazendo. Eu postei vídeo dela no canal aí, quando nós tava montando ela. Tem aquele projetinho ali de mala pra um gol, também, que nós tá montando. Aí tem uma caixariazinha ali, tem outra aqui. Esses dois 6x9, nós vamos usar nessa daqui. E os outros dois 6x9, ali também, nós vamos usar nela, beleza? Então acompanha o vídeo aí até o final aí, pra vocês verem o resultado aí, beleza? Então vamo meter marcha aqui. Tamo junto e vamo que vamo. Tchau. 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 Música 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 I got that summertime, summertime sadness Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime No more hair, real big, beautiful style My ears off, I'm feeling alive Oh my God, I feel it in the air Tell if I'm worse, above, all sizzling like a snare Hugs me up, I'm fine, I feel it everywhere Nothing scares me anymore I got that Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime Sadness I got that 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 Summertime, Summertime Sadness I'm feeling electric tonight Cruising down the coast, going down right now Got my bed, baby, by my heavenless eye I know if I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the air Tell if I'm worse, above, all sizzling like a snare Oh, I'm fine, I feel it everywhere Nothing scares me anymore É isso aí, minha rapaziada Já é outro dia Nós está aqui na luta, tá? A caixinha está aqui, ó Mas não terminou ainda Porque hoje pela manhã, ó Estava fazendo a pintura aí dessa caixaria aí, ó Como é que ficou aí, ó Caixinha de média, do grave Os reguinhos dos tweets Branco e azul Azul França, tá, rapaziada? Isso que alguém pergunte aí Azul França, tá? Caixinha do grave, ficou top Aqui, rapaziada Ontem eu não consegui terminar esse trampo aqui Por quê, mano? Já vou explicar pra vocês aqui logo de cara Esse módulo aqui Não está funcionando muito bem Tá? Estava com um mau contato Nesses fiozinhos aqui, tá? E dava uma roquidão Lazarenta Na hora que eu fechava a caixa O fio ficava um pouquinho de lado Porque ele pegava nessa madeirinha aqui, ó E não estava dando a qualidade da hora Aí eu tinha esse outro aqui, ó Ele estava faltando só um chicote Tá vendo aqui? Ele está faltando um chicote do lado de cá O outro aqui ele tem É o que está ali Aí eu fiz um teste Acabei de testar ele aqui Eu pus essa bagunça aí, rapaziada Deu certo, mano Tocou e tocou bom O que é que eu vou fazer? Ele tem um canal de grave E dois de agudo De corneta Eu vou botar dois alto-falantes Para tocar grave E dois para tocar voz Então vai ficar topado, tá, rapaziada? Então vamos começar a meter macho nos trampos aqui, ó Só que, porém Esse módulo aqui Não vai ter como ficar por dentro Ele vai ter que ficar por fora, mano Ele não cabe aqui, ó Tá? Ele vai ficar por fora A gente vai colocar ele aqui, ó É um bog, tá? De 390 rms Aqui, ó Antiguinho Depois que ele estiver montadinho Eu vou passar um pano nele Vou limpar Vou tirar esses parafusos Que estão enferrujados aqui Vou botar esses novos aqui Que eu tinha colocado nesse, ó Tá vendo? Então vamos eliminar isso aí E deu um gravezinho muito gostoso, rapaziada Um gravezinho forte, mano Vou meter macho aqui Na hora que eu estiver finalizando ela Eu volto com vocês Beleza, rapaziada? Então tá aí a pinturinha da caixaria Ficou top, tá? Ó Pinturinha show de bola, rapaziada Gostei do resultado, né? Cuida É isso aí Tamo junto Daqui a pouco eu volto com vocês Tá aí, minha rapaziada, ó Caixinha bob pronta aí, ó Quase pronta, né? Na verdade Falta colocar a tampa de trás lá Ficou nesse modelo aí, ó Tá toda suja ainda Que eu botei ela com a frente virada pro chão aí Aqui na lateral também tá toda suja Ficou assim, rapaziada Eu tive que colocar o módulo assim, ó Na lateral, mano Ó Tá? Na lateral, não no fundo aí Pra poder... Cabei, né, rapaziada? Deu um jeito aqui Ainda falta colocar o parafuso de volta aqui, ó O outro lá também Mas ficou assim a caixinha bob aí, ó Nesse modelinho aí, rapaziada Tá vendo aí, ó? Funcionando já Tá tocando lá, ó Tá com o volume baixo Aí eu vou mostrar pra vocês Ela tocando um pouco aqui Ó Tá no volume... Tava no volume 26, tá, rapaziada? Vai até o 40, mano Quer ver? Alô, tinta, alô, tinta Tá te gasto em seu amor Vem pra gasto em seu de medo Tá te gasto em seu amor Vem pra gasto em seu de medo Aqui bebê essa sucina Mas eu já lamento Aqui bebê essa sucina É isso aí, meu rapaziada Caixinha bob aí Já no esquema aí Só vou colocar o parafuso da tampa de trás ali E depois também eu vou passar uma tintinha, rapaziada Aqui nessa bordinha aqui, ó Que descascou De tanto eu tava abrindo e fechando aqui, ó Ela deu uma descascada aí, ó Então eu vou passar uma tinta preta E a caixinha bob ficou pronta, beleza? É isso aí Tamo junto Vamos que vamos Caixariazinha tá ali O dono acabou de vir aqui ver Como é que ficou o trampo Gostou E é isso aí Só tacar macho no projeto Beleza? Tamo junto Um forte abraço Vamos que vamos Tchau